Preparados para as receitas, não são mais fáceis, mas também mais gostosas da sua vida? Na primeira receita eu vou pegar um pão, você pode usar o pão normal, eu tô usando um pão integral, porque assim, né? Mas é saudável, aqui nós coloca queijo, nós coloca, nós coloca as coisas, nós coloca, nós usa chocolate, nós usa, mas não esquece de ser saudável, entendeu? E aí eu peguei um potinho assim, que fosse mais ou menos o tamanho do pão, coloquei em cima, tirei as bordinhas e cortei redondo. Por que eu cortei redondo? Porque eu quis, na verdade, eu quero que fique bonitinho, parecendo uma pizza. Mas, na verdade, é que se vocês não cortarem a borda e deixarem ele quadrado mesmo, o gosto vai ser o mesmo. Eu virei o meu potinho do outro lado e usei ele pra amassar uma parte do centro e deixei as bordinhas levantadas, porque eu queria uma borda na minha pizza. Coloquei também molho de tomate, mas você pode botar ketchup, eu fiz duas versões, uma com molho de tomate e uma com ketchup e as duas ficaram maravilhosas, eu não sei dizer qual que é melhor. Espalhei ali como se fosse uma pizza de verdade. Botei queijo, bastante queijo, porque nós gostamos de queijo, muito queijo. E aí eu recheico minhas coisas preferidas que eu gosto em pizza, mas você pode colocar as suas coisas preferidas. O que eu gosto? Eu gosto de tomate em cima do queijo, eu gosto muito de manjericão, eu acho que é a melhor coisa que já inventaram no mundo, assim, maravilhoso. E eu coloquei lá no meio uma bolinha de calabresa. Mas, na verdade, eu fiz esse assim, mas depois eu fiz mais, porque quatro foi muito pouco. Porque o pessoal lá em casa comeu em três segundos e as outras que eu fiz eu botei mais calabresa, porque sim. Botei no forno e deixei lá até ele ficar bem douradinho, até as folhinhas de magia ficarem bem legais. E aí ficou como se fosse uma pizza, só que a massa é tipo massa de torrada, ficou tipo as melhores torradas pizza do mundo, assim. Ficou muito bom, gente. Eu recomendo, por favor, experimentem isso, cara, porque vai mudar sua vida, cara. Eu já tô com vontade aqui, ó. Eu já tô babando aqui, ó. Eu queria tanto. Eu acho que eu vou lá fazer mais, pera aí, só um minuto. Ah, que delícia, gente. A próxima receita é muito fácil. Você vai precisar de um liquidificador, aí você vai colocar dois copos de neite, dois ovos inteiros, três colheres de óleo, duas xícaras de trigo para três xícaras tristes. Aí é só você fechar o seu liquidificador e bater até ficar tudo bem misturado. Depois disso, você vai pegar a sua frigideira aquecida. Se você for criança, pede ajuda da mamãe. Do papai, pra fazer essa parte. E você vai fazer uma bolinha ali, ó, de massa. Não muito grande. Se você fizer muito grande, você vai ter que perder muito tempo recheando a Nutella, entendeu? Depois disso, como eu já disse, né? Eu vou pegar a Nutella e vou colocar uma colher de Nutella ali no meio. Uma colher já é suficiente, não se preocupem. Vou pegar a massa de novo e vou jogar a massa por cima. Eu tô tentando não colocar muita massa, assim, em cima. Só o suficiente pra cobrir mesmo. Porque senão vai ficar aquela coisa, tipo, muita massa e pouca panqueca, assim. Não que isso seja um problema, porque a massa não é maravilhosa. Cobrir todas as partes e vai ficar com essa barriguinha aí, ó, pra cima. Não se preocupa, gente. Porque na hora que você virar pro outro lado, ele vai se abaixar. Então não tem que ir lá com o garfo, tentar macetar. Não tem que fazer nada. É só ficar de boa. E, ó, 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 uma vez ninja, ó, uma vez... E aí você espera. Não é muito tempo, assim, na verdade. Quando é que você faz, assim, uns 5 segundos. Então você só coloca a massa. Com ela crua, já se coloca a Nutella. Aí você espera ela dar uma baixada, assim, tipo, 2 segundos. E você já vira a massa. Aí você espera mais um pouco, porque senão ela vai queimar. E já pode tirar e comer. E anhanhan, olha que massa mais linda, gente, que ficou. É só você cortar e comer. E desfrutar a sua boa panqueca. Olha só, uma panqueca recheada. E eu sempre achei que fazer panqueca recheada era a coisa mais difícil do mundo. Mas não, gente. Fica uma delícia. Você não precisa nem colocar calda nem nada. E é engraçado que as pessoas que vêm pra fora ficam, tipo, Nossa, vai comer uma panqueca pura? Que horror. Nem vou pedir um pedaço. E aí você vai ver, você tá comendo aquele monte de Nutella maravilhoso. Porque é o melhor recheio pra panqueca da vida. O próximo é uma sobremesa. Que serve tudo pra você que é apaixonado por doces. Ou pra você que vai receber visita em casa. Que quer fazer uma sobremesa, assim, que cause presença. Que todo mundo fale, Nossa, como é que você fez isso? Que coisa incrível. Nossa, meu Deus, que delícia. Porque realmente é isso que essa sobremesa é. Então pra fazer minha sobremesa, eu usei uma barra de chocolate. Essa única coisa que essa receita exige é que é muito chocolate. Mas você pode fazer porções menores também. E aí eu botei no micro-ondas. Só que pra botar no micro-ondas a minha barra de chocolate picadinha. Eu já recusei com bastante calma. Então primeiro eu coloquei 30 segundos, olhei. Aí eu fui lá, botei mais 30 segundos, olhei. E foi mais ou menos isso que eu coloquei. Tipo, um minuto e meio. Mas é importante você tirar e dar uma mexida nele. Porque senão queima, tá? Na dúvida, se você não quiser correr o risco de queimar o chocolate. Faça em banho-maria. Que é aquela coisa que você coloca o chocolate no pote. E bota ele dentro de uma panela com água. Depois disso eu coloquei uma colher de creme de leite. Tem uma gerência normal de caixinha, assim. E misturei. O mais engraçado é que vocês podem notar que o chocolate tava aquele marrom, assim. Tipo, chocolate ao leite. E eu coloquei o creme de leite, que é branco. E comecei a misturar. E o meu chocolate começou a ficar um chocolate super escuro. Eu não entendi qual que é, o que tá acontecendo aqui. Alguém sabe me explicar por que isso acontece? Olha só o chocolate, ficou escuraço, mano. Aí você pode fazer um potão, tipo uma travessa. Ou você pode fazer assim, em tacinhas. Então primeiro eu peguei bolachas maisenas. Piquei elas assim, o mínimo, pra elas caberem no pote. Coloquei um pouquinho lá no fundo. Simples assim, gente. Não vai, tipo, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, nananã. E aí, direto na minha bolacha, eu botei um pouco de leite. Foi mais ou menos umas duas colheres de leite. E cadê o leite mesmo? Não se preocupe, gente. Na hora da receita não vai aparecer nem nada. Não vai aparecer que você fez gabiarra nem nada. Vai ficar maravilhoso. Ninguém vai entender o que que aconteceu. Porque enquanto você deixa ela gelando na geladeira, a bolacha vai absorver o leite. Ela vai amolecer e vai ficar como se fosse uma massa, assim, maravilhosa. Um recheio maravilhoso. Coloquei uma camada de chocolate, do nosso chocolate misturado com creme de leite. E botei mais bolachas ali. Normal também, nem perdi o trabalho picando, gente. Porque nem vai aparecer mesmo. Coloquei também um pouco de leite. Dessa vez eu coloquei um pouco mais de leite, porque tinha um pouco mais de bolacha. Não se preocupe em ficar o leite aparecendo, ficar branco, ficar nada. Pode colocar, gente. Não tem problema, não. E aí, mais uma camada de chocolate. Por cima, aí eu fiz diferente. Eu peguei minha bolacha, coloquei dentro de uma sacola. Dei uma batidinha nela com o martelo até ficar um farelinho, assim, uma farofinha. E aí, essa farofinha eu joguei por cima, assim, ó. E eu não coloquei o leite, porque eu quero que essa parte fique bem crocante. E aí, como eu já queria comer na hora, eu levei pro congelador. E deixei lá uns 20 minutos e ele tava super gelado. Mas eu sei se for fazer, daqui 3 horas você pode deixar na geladeira como uma receita normal. E aí, gente, olha só como ficou. Ficou a coisa mais linda do mundo. E vocês não têm noção. Eu não consigo descrever pra vocês quão delicioso ficou. E olha só que eu, Kim, não sou muito chegada de chocolate, não. Se for, eu escolher uma sobremesa, eu vou escolher a que não tem chocolate. Mas eu amei essa sobremesa. É porque eu gosto muito da bolacha também. Eu acho que dá um gosto incrível, assim. Então, ó, ficou aquelas camadinhas, aquelas coisinhas brancas ali no meio. Que ninguém vai saber o que que era. Você também não conta, né? Porque não pode revelar o segredo. E aí, se você pegar a sua colher e comer... Gente, fica incrível. Nossa Senhora. Vai dar a impressão que você demorou horas cozinhando essa sobremesa. Mas, na verdade, não, né? A próxima receita é o enroladinho de salsicha fácil. Eu tô fazendo enroladinho de salsicha porque é uma das coisas que eu mais gosto na padaria. E do meu irmão também. Então, a gente, tipo, é louco por isso aí. Se comprar, a gente só vai comer disso. Então, pra gente conseguir fazer em casa. Tipo, a gente que é criança. A gente queria um enroladinho de salsicha. Tipo da padaria, mas não tem como fazer. E não sabe? Então, eu peguei um pão normal. Pão, tipo, caseiro, assim. Botei ele numa xícara e joguei um pouco direito. Até ele ficar bem molinho. Eu vou fazer com que ele volte no estado de ficar meio que massa, assim, sabe? Olha só. Ele virou uma massinha, assim. Então, eu dou uma apertadinha no prato. Aquela esticada boa na massa. E aí, eu pego uma salsicha e enrolo ela dentro da minha massa. Vou apertando com a mão, assim, ó. Formando um croquete. Quando eu achar que tá ok, eu vou pegar um ovo. E vou bater ele, assim, com o garfo. Até misturar a gema na clara. E vou passar um pouquinho de ovo na parte de cima. Que é aquela coisa que faz um fio enroladinho de salsicha. Fique bem douradinho. E bem bonito. Porque se você vai botar a tua salsicha, tá uma coisa branca feia. E você não vai querer comer, né? Então, bota o ovinho lá que ele vai ficar muito parecido. E aí, é só você colocar no forno. Pode ir numa forma que pode ir ao forno. Pegue ao forno por, mais ou menos, uns 10 minutos, 15 minutos. E aí, tá pronto. Olha só. Hum, gente. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Porque ficou muito parecido. A aparência pode até ser que não tem que ficar tão parecida. Porque a máquina fica tão redondinha. Mas ficou muito bom.